E você já comprou o seu conjunto estofado para o Natal? Ainda não! Então você não pode perder as promoções da Plenitude. Dá para entregar antes do Natal? Dá para entregar até o Natal, vem até a loja conferir os modelos, você vai receber até o Natal. E a gente volta já.